A 14ª Mostra de Talentos do TCU, que conta com o patrocínio do Sindileges, aconteceu no auditório Ministro Pereira Lira, no edifício sede. A casa reuniu autoridades, servidores do tribunal, estagiários e convidados que demonstraram seu talento em diversas artes. Neste ano, a homenageada e inspiradora do evento foi a eterna Pimentinha Elis Regina. O objetivo da Mostra é promover a divulgação dos talentos dos servidores, incentivando também a cultura como ferramenta motivacional no ambiente de trabalho. Como é importante essas manifestações culturais, às vezes uma música que a gente ouve e nos faz pensar, nos faz recordações, nos torna humanos, né? Tira um pouquinho desse automatismo que a gente vive de todos os dias, sacode a gente, chacoalha a gente. Às vezes uma simples frase, se acorda o dia mal e lê uma frase, você já mudou o dia, já te chacoalhou, já te mexeu. Então é muito importante, fico feliz que a gente ainda tem essas manifestações. A Mostra também abriu espaço para produções audiovisuais. Dois curtas-metragens de comédia apresentados durante o evento fizeram o público cair no riso. Homenageando uma das maiores vozes da música brasileira, Elis Regina. E como nós, como eu costumo dizer aqui, é uma grande família, nós também temos que ter isso, olha. Família, né? Crianças, nossos colegas que já deram sangue, os aposentados, estão aqui também se apresentando. Então, em nome da União dos Auditores do TCU, eu quero dizer que essa tarde vai ficar mais bonita ainda com a apresentação de vocês. E parafraseando a frase de Elis Regina, ela diz o seguinte, afinal, se a gente não se divertir, o que é que a gente vai fazer? O evento já é uma tradição da casa e os servidores do Tribunal de Contas da União participam de apresentações musicais, declamações de poemas e também exposição de quadros. Todo ano, o Espaço Cultural, ele é responsável por reunir os talentos do Tribunal de Contas da União e expor talentos em literatura, em música, em artes visuais, em dança, em vídeo. Então, estão reunidos aqui na galeria e também na festa que marca a abertura da exposição. Tudo que tem aqui é só de servidor? Servidores terceirizados, estagiários e seus familiares. Além das apresentações durante o evento de abertura, a mostra permanece até o dia 11 de dezembro no Espaço Cultural Marco Antônio Vilaça. As obras dos servidores que compõem a casa ficarão expostas e abertas ao público em geral. O cantor mais jovem que se apresentou na casa fez sucesso e mandou um recadinho para quem perdeu o dia de festa na casa. Vocês têm que vir, pessoal, é muito, acho que é muito legal isso aqui. Eu acho que foi mais de 10 músicas, acho que foi 12 músicas. Nossa, foi muito legal, eu fui o primeiro de apresentar, foi muito legal, todo mundo foi, adorou. Eu curtei duas músicas. Obrigada, sim, de legis, um beijo. Obrigada, sim, de legis, um beijo.